bora acordar bora acordar que hoje é feriado né bora levantar tirar essa preguiça do lombo ó pra vocês ela dá bom dia animada ó bom dia boa tarde como vocês estão apareceu a margarida passando aqui para dar um oi pra vocês gente que dia com cara de domingo em pra assistir um fim tava doida pra usar esse vestidinho bem do maneiro que eu gosto oi 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 tanta coisa aconteceu meu deus que coisa boa vou contar uma curiosidade para vocês uma coisa que muitas pessoas me perguntam se nós tínhamos cabeleireiro e maquiador para quem não sabe tanto mês brasil como miss universo tem o confinamento antes do concurso da final só que neste confinamento que normalmente são 15 20 dias pode chegar até um mês você faz toda a sua produção então o único dia que nós temos cabeleireiro e maquiador é na final é no evento final no desfile final então nos outros dias quem faz toda a nossa produção é a gente confinamento é para gente cumprir agenda e visitar patrocinadores fazer os ensaios e é onde a gente a gente também é analisada vamos dizer assim no nosso dia a dia igual tem as chaperonas e aí a e e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 Sem falar dessa cocada de forno que você faz o seu pedido e você recebe muito... Apareceu a Margarida. Nossa, tava uma preguiça aí da cama. Mas aí o Mário convidou pra ir almoçar. Vou ir e vou aproveitar pra fazer uma maquiagem junto com vocês, que a gente já vai conversando. Tomei bem ontem, ó. Rosácea já... Para a preparação da pele, eu tô usando muito este hidratante da L'Oreal Paris, e o serum deles também. Nossa, eu não consigo ficar sem hidratante não. Vou fazer bem rapidinho, só as principais pães pra vocês. E aí... 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 Tati? Tô aqui. Cadê o amor da minha vida? Aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Pronto. Tinha esquecido de dar uma finadinha no nariz. Pronto. Tinha... 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 Tinha...